Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, o programa de hoje é um começo de projeto. Vamos ver como vai ser a aceitação de vocês. Hoje eu estou muito mais aqui como um aluno, junto com vocês para aprender. Eu estou aqui com o meu irmão físico, Rogério Bueno. Rogério, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Seja bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente. Obrigado pela oportunidade, João. Eu fico muito lisonjeado de ter recebido esse convite seu. E espero que, como a gente diz, esse novo projeto dê certo e vá em frente. A ideia aqui é a gente conversar ou até tirar dúvidas, né? De uma maneira um pouco mais, entre aspas, científica, das dúvidas que normalmente correm por aí. Vamos lá, João. Eu estou aqui a seu dispor. Sabe o que é, Rogério? É porque eu faço meu estudo de espiritualidade, faço meu estudo... Como é que eu posso dizer? Não é teosófico, não. A palavra não é essa. Faço o meu estudo de física quântica, mas a palavra de um físico me auxiliaria muito numa questão do meu entendimento e também de como passar, não uma pseudociência, mas uma coisa mais real. Uma coisa mais verídica, digamos assim, tanto para o meu aprendizado quanto para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, esse é o intuito desse trabalho, meus irmãos, é trazer um conhecimento científico, onde nós vamos trazer uma proposta de espiritualidade e ciência, como eu sempre falei, trabalhando juntos em prol do desenvolvimento humano. Então, levando isso em consideração, hoje nós vamos falar de um primeiro tema que nós vamos abordar, vai ser a questão dos três dias de escuridão. Rogério, fala a respeito disso para mim com um olhar científico. Por favor, meu irmão. Então, esses chamados três dias de escuridão, que na verdade, na verdade, não seriam três dias, mas que por um ato de sorte, ou até costumo dizer por um ato divino, pode até ser engraçado um físico falar em Deus, muitos falam que físicos têm que ser ateus, mas eu não sou. E a ideia é que o sol, como qualquer coisa nesse mundo, como eu, como você, como uma planta, como qualquer coisa que você queira, tem um ciclo de vida, ou seja, tem um alto, tem um baixo, tem dias que você está muito feliz, tem dias que você está muito triste, tem dias que você está nem feliz nem triste, está seguindo sua vida. A mesma coisa se aplica, vamos brincar assim, entre aspas, ao sol. O nosso astro rei, normalmente, ele tem um ciclo onde ele fica muito forte e depois ele se resguarda. A gente costuma dizer que ele acorda, fica muito forte e depois ele pega e vai descansar. E, em geral, esses ciclos são chamados de sol. Sol e aí um número na frente. Então, nós estamos hoje no chamado sol 25. Por que isso? Porque nós já tivemos 25 outros ciclos antes desse. Nós estamos no que se chama, tecnicamente hoje, de mínimo solar. Ele começou mais ou menos, não vou dar uma data exata, mas no finalzinho de outubro do ano passado e deve transcorrer nos próximos 10 anos, mais ou menos 8 meses. Então, teoricamente, esse ciclo solar vai acabar em torno de 2029 ou início de 2031. onde o sol, agora, ele está, vamos dizer assim, ainda um pouquinho acima da média, vamos dizer assim, ele está ainda um pouco excitado, vamos dizer assim, não na média de saída solar, né? De energia solar. Mas ele já vem abaixando, abaixando, até que mais ou menos entre 2024 e 2025, ele vai estar realmente no seu mínimo, ou seja, ele vai estar, entre aspas, né? Bem fraquinho. Fraquinho, vírgula, né? Mas, comparado ao forte dele, é uma distância enorme, né? Então, o curioso é que esses chamados três dias de escuridão, na verdade, seriam três décadas de escuridão. Porque, no máximo solar, segundo dados científicos da NASA, da agência europeia, e há diversas agências que estudam o sol, tem um grupo mundial chamado Helios, né? Que estuda o sol, inclusive existem dois satélites que ficam o tempo todo olhando para o sol, eles ficam um pouco acima de Vênus, né? Em órbita, eles ficam entre a Terra e Vênus, ficam olhando para o sol o tempo todo. E esses satélites medem toda a radiação solar, né? Toda a luz, e claro, além da luz visível, que nós estamos tanto acostumados, nós temos uma série de outros tipos de energia, vamos chamar assim, algumas, bom, para ser bem sincero, nenhuma delas é muito benéfica, tá? Mas tem umas que são mais benéficas, por exemplo, o infravermelho, né? Que nos traz calor. Calor, sim. Nos ajuda no ciclo natural das coisas, do inverno, do verão, né? Da germinação das plantas e por aí vai. Como nós temos uma coisa chamada os raios cósmicos, que, se você ficar exposto em torno de 10 a 15 segundos, você vai virar churrasco. Bem passado. Entendi. Então, mas espera aí. Esses ciclos solares, eles têm alguma a ver com os ciclos de movimento da Terra, rotação e translação, eles têm alguma coisa... É relevante considerar isso ou não? É um ciclo totalmente à parte dele? Não, é um ciclo totalmente do Sol. É interno do Sol. Ele é interno. Vamos dizer assim, ele estaria ligado ao núcleo, né? Ao centro solar, onde ocorre a fusão nuclear que gera toda essa energia, né? É como se... Vou dar um exemplo bem engraçado. É como se o reator nuclear do Sol desse uma esfriadinha para a turma da limpeza entrar, dar uma guaribada lá, para depois socar o pau de novo, entendeu? Entendi. Falando desse jeito, eu acho que fica fácil de entender, meu irmão. Mas deixa eu tentar conceber de uma outra forma. Então, seria... Esses ciclos solares seriam ciclos onde... Apenas do Sol. E essa influência dessa energia à volta dele, onde há ciclos com mais e ciclos com menos, tem uma influência diretamente sobre aquilo que está à volta dele. Ou seja, planetas do nosso sistema solar e sobre nós, Terra. Agora, essa... Numa questão histórica, existe alguma... Como é que eu posso dizer? Períodos de ciclos diferentes do Sol e as influências dele sobre a Terra. Como seria? Fala um pouco disso, meu irmão. Então, veja... Vamos citar um exemplo não muito distante. Eu não me lembro se foi na década de 1920 ou 1930. Mas houve o que se chamou nos Estados Unidos do verão desértico. Onde houve uma exposição, justamente... Depois se descobriu, se corroborou que houve o máximo solar. E por um motivo que até hoje não se consegue descrever ainda, tecnicamente ou fisicamente. As áreas do centro dos Estados Unidos foram afetadas de uma maneira tal em que 80% do centro dos Estados Unidos se tornou um enorme deserto. Mas deserto mesmo, a ponto de... Como é que eu vou dizer? Você jogar uma semente no chão... Você joga uma semente de milho no chão, ele vira pipoca, né? Um milheiro, entendeu? Então, foi uma coisa, assim, incrível que depois, na década seguinte, o governo americano teve que fazer ações de reflorestamento, de reequilíbrio ecológico e tudo mais, para repor essa grande faixa americana de volta como uma faixa produtiva, ou até como uma faixa que tinha vida. Porque nessa década que houve esse problema, ninguém conseguia nem viver nesse local. Tinham temperaturas assim, chegavam a 60 graus no verão. Então, foi uma década que, assim, fisicamente falando, ninguém entendeu, tá? Mas, é claro que, com muito estudo e muita tecnologia, você vai falar, mas 1930. Mas eles tinham tecnologia. Claro, não é o que se tem hoje, mas eles conseguiram reverter esse processo. E hoje, graças a Deus, o centro dos Estados Unidos produz uma grande quantidade de cereais, de comida, etc. Mas houve esse período em que a coisa realmente ficou muito feia. E atribui-se essa questão não só, mas também a um ciclo de máximo solar. Então, claro, não é um fato exclusivo, não foi só o sol que fez, mas, juntando a péssima ação humana, vamos dizer assim, junto com o máximo solar, tivemos um resultado drástico, trágico, terrível. Entendi. Então, vamos entender que nós estamos vivendo num mínimo solar hoje, e isso aconteceu numa época de máximo solar. A coligação que a maioria das pessoas hoje, que, mesmo que não tenham conhecimento de ciência, as primeiras coisas que elas vão pensar quanto a isso, de uma forma não espiritualizada, seria explosão solar. Tanto no máximo quanto no mínimo, acontecem explosões solares, e nós estamos sempre no campo de ação dela. Um mais ou um menos. Então, um processo de explosão solar, as pessoas, pelo menos eu, na minha ignorância, compreenderia que isso atrapalharia muito processos eletrônicos. Mas você já está me dando uma mensuração de que isso também trabalharia, atrapalharia numa questão física e biológica, porque para um campo ficar desse jeito, como você mencionou... Desculpa, eu tinha te cortado. Fala. Não, não. O que eu ia dizer, apenas complementar uma questão que você estava colocando, é dizer o seguinte, que no mínimo solar, a maior e mais visível característica desse momento, vamos dizer assim, uma frase meio besta, mas no máximo do mínimo solar, ou seja, na mínima energia que o Sol atinge nesse ciclo dele, ele não tem nenhuma explosão solar e, por incrível que pareça, não tem nenhuma mancha solar. Todas desaparecem. É uma coisa muito interessante. Olha que legal. E no máximo solar, pelo contrário, parece que o Sol está com sarampo. Manja? Ou catapora. Melhor? Catapora. Está tudo pintadinho, manja? Entendi. Então, o que acontece? Esses dois momentos são, como diria, tremendamente antagônicos. Um é o antagônico completo do outro. E o que acontece é que, incluso, deixa eu voltar seis anos atrás, nós tivemos no pico do máximo solar uma explosão solar de, como é que eu vou dizer, de dimensões, assim, tremendas, catastróficas, destrutivas ao extremo. Mas, para a nossa sorte, a mancha solar que explodiu, ela estava do outro lado do Sol, ou seja, diametralmente oposto aonde a Terra se encontrava na órbita. Ou seja, para a nossa sorte, o Sol, inclusive, foi o nosso próprio escudo. Porque, se fosse o contrário, ou seja, se a Terra estivesse no caminho dessa explosão, como é que eu vou dizer? A Terra sofreria um impacto, vamos dizer assim, energético, vamos por dessa maneira, porque, se não, vamos usar termos muito complicados aqui, que, literalmente, torrariam, acabariam, queimariam, destruiriam todos os equipamentos eletrônicos existentes no planeta. Desculpa, elétricos e eletrônicos. Então, os cientistas até diziam que a gente, o pessoal que trabalha diretamente com física solar, dizia, olha, gente, nós vamos voltar para a idade da pedra, se isso acontecer. Interessante, mas isso não atingiria uma questão, por exemplo, vida biológica? Não, atingiria seriamente. Vamos dizer assim, eu vou, faz lá em hipótese, eu vou falar assim, de uma maneira não especializada, porque eu não sou médico, afinal, mas segundo o pessoal de estudos biológicos, médicos, etc., que estão, que trabalham em paralelo com essa equipe solar, né, eles imaginavam que, por exemplo, o nível de câncer no mundo, não só no país A, B ou C, mas no mundo como um todo, tenderia a subir de cem a mil vezes a ocorrência. Eu imagino, quanto a isso, eu imagino. Então, isso é sim para se dar uma doença, uma patologia bastante conhecida de todo mundo, mas outras patologias, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da Elisipele, você já ouviu falar da Elisipele? Muito, muito. Então, os cientistas acreditariam, eles acreditam ou pensam que se a gente tivesse levado aquele jato solar em cima, o número de casos de Elisipele teria multiplicado por mais de 10 milhões. Nossa. Só para você ter uma ideia da gravidade da coisa. Entendi. Então, voltando, nós estamos num ciclo de mínimo solar onde essa ideia de uma explosão solar causar três dias de escuridão e três dias de noite, ela já se tornaria um pouco menos plausível? Eu diria assim, a cada ano que passar, por exemplo, vamos dizer assim, a partir de 2023 até 2026, você pode entender que isso é uma nulidade, não vai acontecer. A partir de 2026, que o Sol novamente vai entre aspas aquecer ou vai novamente entrar num ciclo que ele está caminhando para o máximo, é óbvio que também não é uma coisa, vai demorar dez anos para ele chegar no máximo, mas começou a entre aspas esquentar. Então, a gente vai ver que as consequências, ou seja, como é que eu vou dizer, as interações da questão solar com a Terra tenderão a voltar a aumentar. solar, tá? Então, o que a gente teve, ou o que a gente vai ter, perdão, entre 2003 até 2006, que seria um período de bastante sossego solar, né? Onde até imagino que o nível de câncer de pele, iris e pela e outras doenças a isso relacionadas até podem ter, não vou afirmar porque eu não sou médico, mas podem ter até uma diminuição, tá? Enquanto que dez anos depois, muito provavelmente vai haver um aumento, porque é natural, é parte do ciclo, né? Então, como é que eu vou lhe dizer? É a isso, como é que eu vou dizer? Atrelado a isso que nós estamos. Eu digo nós, todos os planetas, tá? O sistema solar como um todo. E vou dizer mais, até fora do sistema solar, porque o Sol gera, acredite se quiser, um campo magnético tão poderoso que ele nos protege dos raios cósmicos que vêm do restante do universo. Se eles banhassem os nossos planetas, garanto para você que vida não existiria. Entendi. 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 Mas, então, trazendo uma visão agora para todo mundo, isso sempre aconteceu, isso se manteve sempre até a nossa existência até agora e vai continuar se mantendo, esses ciclos. Sim, até eu diria para você daqui mais ou menos uns 3 bilhões e meio de anos, quando o Sol vai mudar a sua característica e vai entrar, vamos dizer assim, no seu momento de agonia, que ele vai se tornar numa gigante vermelha e daí ele vai morrer. Mas calma que tem um pouco de tempo até lá. Mas esse cálculo é baseado em que? Esse cálculo, João, é baseado na, como é que eu vou dizer, na relação entre a massa solar e a quantidade de hidrogênio que ele tem dentro dele. E, a partir disso, como é, vamos comparar o Sol a um motor de automóvel, tá? Você vai lá no posto, enche o tanque de gasolina, dá partida no carro e vai embora. Vamos brincar assim, o João saiu de, pegou o carro dele aí no Rio de Janeiro e vai vir aqui para São Paulo para visitar o Fernando Parado. Olha que maravilha. E aí, o que que acontece? Você abastece o seu carro lá no Rio e vem vindo. Vem para São Paulo, pá, pá, pá. E você vai olhando, obviamente, o seu tanque de gasolina vai diminuindo, né? É óbvio. E você chega em São Paulo, fala, puxa vida, meu tanque está quase no fim. Bom, então, se você andar mais um pouco, seu carro vai acabar a gasolina e, entre aspas, ele morreu. ou então a gente mesmo. A gente nasce, né? Cresce, envelhece e um dia a nossa vida acaba. É o ciclo natural das coisas. E o Sol tem o ciclo de vida dele. É óbvio que o ciclo de vida do solar nosso é muito mais longo do que o nosso, né? Mas, em relação ao universo em si, o ciclo solar nosso, ele é, vamos assim, vamos dizer que a gente colocasse a história do nosso universo em um ano. Para você ter uma ideia, o nosso ciclo solar representaria os últimos cinquenta e sete segundos. Entendi o que você quis dizer. Entendi, porque, além de outras estrelas de grandeza maior do que o Sol existirem, imagino que esses campos energéticos possam se cruzarem de alguma forma causarem efeitos sobre nós também e fora da distância de nós, a minha ideia é de que esse ciclo de vida solar ele pudesse ser calculado com base em dados geológicos de existência de vida da Terra. Sim, também. Eu tenho uma idade de Terra, tantos bilhões de anos. Então, eu faço esse cálculo sabendo que o Sol existiu por esses tantos bilhões de anos e ele está numa situação X hoje. Então, eu poderia gerar uma médica para fazer uma previsão de vida. Exato. Eu vou dar um exemplo assim, bem prático, embora um pouco triste, mas, por exemplo, chega uma pessoa infelizmente acometida de câncer. Sim. Tá? E o médico nota que ela está no estágio 4, ou seja, terminal. Aí ele vai falar, olha, eu acredito, eu penso, pelo que eu estou vendo aqui nos exames, eu aproximo que essa pessoa tem, sei lá, mais seis meses de vida, mais um ano de vida, ou sei lá, algo assim. Então, o que se faz? Justamente como você falou, baseado em, por exemplo, datações de radiocarbono aqui na Terra, de fósseis e tudo mais, datação de rochas, um monte de métricas temporais que até não são da física, são da geologia, da paleontologia e outras ciências que tratam O básico é o carbono 14, não é isso? Exato. O que que acontece? Você tendo uma ideia de como o seu planeta, quantos anos, qual é a idade do seu planeta, você olha para o Sol, né? Claro, você vai ter uma certa coleta de dados, toda, como é que eu vou dizer, toda específica, toda feita de uma maneira bastante complexa, tá? Informação da data satélite, correto? Não é só isso, João, é, por exemplo, você já ouviu falar de astrofísica? Sim. Ou ela é conhecida também, assim, pela alcunha, vamos dizer assim, de radiofísica? Por quê? Porque você tem aquelas antenas parabólicas imensas, que, por exemplo, você mira lá no Sol e pela essa informação de ondas de rádio que a gente recebe, não bem ondas de rádio, mas diversos comprimentos de ondas, né? A gente faz um processo chamado espectrofotometria. O que que é? É decompor, é, a gente decompõe esse espectro magnético do Sol como se fosse uma, como é que eu vou dizer? Vamos pegar o exemplo de um arco-íris, tá? Vamos pegar a escala visível do Sol e a gente vai se restringir só a isso. Você pega essa, essa luz do Sol, passa por um prisma, como a gente já fez, muita gente já fez na escola, de pôr o prisma assim na frente da lanterna e ver a luz se decompor, né? Acontece a mesma coisa se eu fizer isso com um telescópio e uma estrela. Por exemplo, eu miro um telescópio específico no Sol, ele tem que ter todo um tratamento para isso, senão, pelo amor de Deus, ele incinera, né? E eu ponho o meu prismazinho lá atrás. E o que que acontece? ele não vai quebrar exatamente aquele arco-irizinho que a gente vê bonitinho aqui, não. É feito de uma maneira muito específica onde acontecem o que a gente chama de raias, ou seja, o tanto de azul é menor do que o tanto de vermelho, parece assim um código de barra, não sei se a analogia é boa para você. Tem uma barrinha mais grossa, uma barrinha mais fina, um espacinho de branco maior, um espacinho menor, e assim a coisa vai, tá? Através dessa assinatura nós conseguimos dizer puxa, tem sódio, tem ferro, tem hidrogênio, tem isso, tem aquilo naquela estrela. E não se aplica só ao sol, qualquer estrela que emita luz, a gente usa essa metodologia, né? E consegue determinar a composição química dela. Olha que coisa maravilhosa. Então, com esses dados mais somados a datação de radiocarbono, observações, cálculos, e ali por coisa vai, você chega a uma idade bastante precisa do sol, né? Então, o nosso sol, se a minha memória não falha, ele está entre 4,2 ou 4,3 bilhões de anos. E estima-se que a vida total dele esteja na faixa entre 7 e 8 bilhões de anos. claro, primeiro ninguém vai estar aqui para ver, né? mas, assim, de uma forma geral, esse tipo de cálculo tem se provado bastante, como é que eu vou dizer, tem se tornado, tem se provado bastante preciso, baseado em estrelas, em outras estrelas, em explosões de supernovas. Aí a coisa caminha um pouco para a astrofísica, aí eu acho melhor a gente não seguir por esse caminho que ele se torna um pouco complicado. Você quer ver uma coisa que eu acho interessantíssima e agora você me deu uma perspectiva diferente? Porque dentro de uma cultura de magia existe a lua de cada dia, existe o sol de cada dia, então mediante ao que você me falou de ter variações, ciclos solares com mais elementos, menos elementos, variação diferente de cor, isso, eu fico imaginando como que druidas, como que sociedades antigas já tinham um conhecimento de saber como utilizar a energia solar para determinadas variações. Por exemplo, dentro do meu conhecimento limitado eu utilizo a energia das cores, dentro da frequência do orixá Oxumaré, junto com um cristal, que também funciona como um prisma da energia das cores de Oxumaré. e isso pode ser trabalhado e potencializado como eu já fiz algumas vezes trabalhando sob a luz do sol e agora as variações que podem ser criadas mediante a um culto onde é associada a energia de Oxumaré, um culto de Umbanda, não sendo de um culto de Umbanda, associado, por exemplo, a uma magia natural onde se vai trabalhar com dríades, vai se trabalhar com devas, dentro de uma energia num espectro X as funções são... Então é por isso que eu estou com essa cara aqui imaginando mil e uma possibilidades para testar depois. Então eu vou dizer uma coisa para você para pôr um ponto de interrogação ainda maior na sua cabeça. Não precisa, Rogério. Eu vou botar mais minhoquinhas na sua cabeça. Não precisa, Rogério. Você falou dos nossos bons amigos druidas, né? Sim. Uma das grandes aspas, magias que eles como é que eu vou dizer? Dominavam? Magia som. Não. A grande coisa louca que eles faziam era a chamada vibração de rochas pelo calor. Não sei se você já viu que existem algumas formações rochosas que se você bater nela ela ressoa como se fosse por exemplo um tambor. Ela tem um som. Sim, sim. Foi muito do meu estudo foi com base nesse conhecimento e por isso que eu chamo magia som pela ressonância que cria. Então, e eu vou te dizer mais sabe o que os druidas faziam? Eles eram malandros. Eles pegavam determinados cristais com determinados vamos dizer assim com determinada transparência vamos dizer assim um pouco mais transparente outro menos transparente um de uma determinada cor outro de outra e assim sucessivamente e colocavam em cima em pontos que eles, claro acho que empiricamente por teste sim, experimentação erro e acerto eles foram localizando em determinadas rochas que até hoje estão lá na Irlanda e eles conseguiam através da luz do sol e desses cristais alterar o som a frequência do som da mesma rocha ou seja ao invés dela ressoar em uma única frequência eles, como é que eu vou dizer vamos brincar eles faziam um pianinho na rocha e o que é interessante hoje falar sim, o que é interessante hoje falar é porque de uma forma muito mais simples nós podemos trabalhar isso na radiestesia e é o que é muito utilizado hoje desde a criação como da exploração de um ambiente deixa eu voltar agora um pouquinho Rogério então levando em consideração sobre tudo nós falamos até agora nós entramos no mérito de um ciclo solar onde não acontecerão explosões até 2023 mais ou menos não, eu diria assim no período entre por agora vamos dizer assim neste período até 2023 ainda vão ocorrer algumas poucas explosões mas já com uma uma potência muito mais baixa muito mais aspas sutil do que normalmente aconteceria nos ciclos mais fortes na parte mais forte do ciclo entendi então nós estamos assim como que tirando o pé do acelerador então as coisas tendem a se acalmar até que mais ou menos entre 2024 e 2025 realmente vai estar no zero ou seja não vai haver explosão solar nenhuma beleza agora para ter uma ideia desse porque eu acompanho previsões de outros médios acompanho médio God e também tem a percepção do meu povo aqui meu povo não me falou nada sobre isso eu repito já me falou algumas vezes sobre uma questão de estudo então estou fazendo esse estudo aqui hoje quem sabe depois dessa nossa conversa eu tenha mais alguma elucidação quanto a essa questão então esse processo acontecendo se acontecesse seria pum aconteceu ou seria uma onda gradativa é uma onda gradativa não é é aquilo que eu te falei são dez anos né entre sei lá um máximo e um mínimo ou a transição de um máximo para um mínimo ou um máximo inteiro ele dura dez anos dez para onze anos né dependendo não é uma coisa exata né mas em geral esse ciclo solar ocorre num período de dez anos mais ou menos oito meses então a gente entende que não é uma coisa assim tipo um interruptor de luz que você vai lá plic liga plic desliga não é uma coisa que nem uma uma chaleira no fogo você põe a água lá a água vai aquecendo devagar devagar até que ela ela ferve né entendi a mesma coisa você tira a chaleira põe em cima da pia passa o tempo a água esfria né então eu diria assim o máximo solar seria a hora que você pegou a água na torneira pôs em cima do fogão né e aquilo aqueceu chegou o ponto de ebulição ele tá no máximo aí você vai lá e tira a chaleira fora e põe em cima da pia aí ela vai decrescendo decrescendo o calor vai esfriando 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 até que ela chega no mínimo né na temperatura ambiente então é assim é um exemplo bem agora que me ocorreu esse exemplo é um exemplo bem prático de como é que é esse ciclo solar mostra muito interessante Rogério Rogério obrigado por esse bate-papo como eu falei meus irmãos é um é um começo de projeto haverão outros temas haverão outros assuntos pra tentar conversar agora que nós temos um professor de física aqui pra me auxiliar vai me auxiliar muito no meu aprendizado e nas magias futuras e conteúdo bacana pra vocês também Rogério deixo aí se despede do pessoal dá o seu tchau aí pra todo mundo e fala vai vir de novo ou não vai? olha claro sempre que você me convidar eu tô aqui vai ser o maior o grande prazer da minha vida e eu espero que essas singelas e humildes palavras professor pelo amor de Deus professor foi Einstein eu sou só um aluno é aquele aluno que senta lá na última carteira da sala meio burrinho então pelo amor de Deus mas podendo obviamente compartilhar o pouco que eu sei eu pra mim me sinto honrado e muito feliz de estar aqui com você João muito obrigado muito obrigado obrigado por essa ajuda e meus irmãos não se esqueçam de deixar o like não se esqueçam de inscrever se inscrever no canal e ativa o sininho pra receber as notificações se você puder ser membro do canal ajuda muito desde que isso não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau